Obrigado. 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 Então, há diferentes teorias que foram propostas para o mecanismo de desintegrante. O mecanismo de desintegrante é o mecanismo de desintegrante. O mecanismo de desintegrante é o mecanismo de desintegrante. O mucanismo de desintegrante é o mecanismo de desintegrante. o pH também é muito importante se tem um tipo de funcionalidade é acílico básico a gente tem que realmente o aspecto é acílico que é um tipo de funcionalidade que é um tipo de funcionalidade O alcaline funcional que é um tipo de amino que é um tipo de funcionalidade é um tipo de funcionalidade para a ionização funcionalidade O que é o que é o desigualdante? É o que é o desigualdante? O desigualdante? Alguma de desigualdade Não há uma coisa que é a causa dessa forma, é o desigualdante Essa é a primeira vez A segunda vez, é a maisa, é a acção de desigualdade Não, não é o desigualdante Mas, o desigualdante O desigualdante é um desigualdante Ele é um desigualdante O que é que ele vai ter uma forma de um tipo de filtro Então ele vai ter um tipo de filtro Então, vamos testar que temos um tipo de filtro e tem um tipo de filtro como o filtro desinundigrant ou os filtro desinundigrant Então, quando o filtro está no filtro ou seja, quando o filtro está no filtro Não é como o filtro que está no filtro vai ser livre porque ele vai ser feito a filtro e a filtro mas não se torne com os espetores, ou porosidade, que são os espetores de gizzo de girar os espetores, vai ser lembrando porrações. Ou em relação aos espetores de gizzo ou tortuos. Portuidade, portuidade e porosidade. Portuidade, normalmente, é para eles de gizzo ou porosidade. Portuidade não é para eles. Portuidade é para eles, portuidade de gizzo de ferro, é por causa que esses espetores são os espetores que são tiradas, o de ação do lado o que ele já pode virar ação do lado aそうa da parte é ação do lado para ação do lado para entrar no ar Speed para que isso está em mecanismos torturas ação do lado mas a segunda é que existe tem que levando para que ele o trabalho é essa ação do lado é ação do lado para que ele são o lado e ao lado o levee o coto para essas canais para a penetração de água mais ampli dentro da estrutura do tablet O exemplo é o microcrystalline cellulose a certain concentration que ele se torna como a disintegrante por esse mecanismo A strain recovery بعض anuação de particulares de particulares de combate de combate de combate de combate de combate mas depois de combate é imei de combate par o placard que é o angelo O lugar é um A brushing opinião é o Ec judges O computador Se torna estrutura da tablet se torna A reconciliar ele Então é assim que a brick na estrutura da tableta. O 4º interruption de partícula-particle bond também, por exemplo, no micro-caracterial cellulose. Então, aqui há um bond entre partículas, e este bond pode ser de partícula-particle, por exemplo, o que é o o que é o que é o que é o que é o o que é o que é o que é o o que é 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 o grief que é o smeto, é o tecnofield que é que é oüllt a fecno o gerente ou se o extexá o cathedral o nível que retira o torrent com o internet Provação de mecânica A energia de interação Como falamos do tabletopleto no tabletopleto que o uso de manitore é como sensação porque quando o manitore se torna ele vai se esforçar o marido ele vai se esforçar o marido ele vai ser endothermic se ele vai ser exothermic omonas restandasntaminas Pares sobre as investmentas minorities As gerências de reners As gerências de reаюсь arrate nos inde跟 imray-off Eles como nosработam a brate O quemmarkets de revem-feira Então esse é a a gasolina de reação Apara que seja Entre os bureaues de reaksi e água Нуas fronas recinadas G pessoas a estrutura é destruída. No sentido, o que é um problema oração. A gana geração de gas. Uma quantidade de fabricante no método natural, em sério de contacto ao ar. Tem parte do ar. Como a ferrovisão base. É凍as. tiradas emẽas e. Esse é o sétio de caído emotteiro de espéso e reducido nas marcas. Nós não podemos usar o co2 para que este ferro não se expegue para as Rovah , Por que o estômago tem bicarbonato-sodium, ou carbonium, que é o gás que contém materiais. Como é que se torna o CO2 com esses materiais? Por que não se torna o estômago acidic media, como é que se torna o gás que se torna o CO2. Esse gás vai se torna a destrutura na estrutura do molestábulo. Ou bérôxide, que você torna o oxígeno e te torna o gás que é a fazer elétronagem. Isso significa gás que é a bradinha. Isso se torna o desinzegrance, com o resgate de tudo. Declarão mudança para o desinzegrance. Por que o que você pode incrementar o eficáculo do desinzegrance? Fizendo que o desinzegrance é hidrofilha. Olha, isso é o 뿌�ido de hidro-filicity da descente grante. E mais o brilho, a melhor mecanismo é a a Swalding. E o brilho, a razão precisa de cross-linking. E a XO tem também de a existência de hidro-filic group. O é isso que reduz o cross-linking é a eficiência do descente grante. Então, por substituir hidro-filic groups e cross-linking groups or moieties. Háda é inekes ána mouasafá da desindigrant, bahaí de mecanizar a swelling up to tenfold within 30 minutes when contact with water. Ásra meraát hajma, يعnei ser desindigrant. Fáháda éhtabar super desindigrant. Néháda é nôj, hádá tán éstáda kiáta rád a rabid desindigration وبáid rabid desindigration. Fájadná émthelé, a cross-carmelose, éhálo éhálo a sílíreloz, hóðáha éh FORZ ásó Beví-Ví-Ví-Ví-Ví, éháéhálofélik, fááhá cross-carmelose. Éhála quábiliája, éhála quábiliáha ásáhála, éhála ásáhá PRO-Ásáhála káááá a water? a-áto 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 a a-áto 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 a-áto, cross-bové-dán, éhálo, éhálo, éháhálo, Olivenil, Pariludon BVB é um tipo de hydrophilic Seja a cross-linking of hydrophilic groups Substitution of hydrophilic groups Mas é só que cross-linking moieties Então é um tipo de cross-povedon Isso é super disintegrante Sodium starch glycolate Isso é o starch E adicionar a hydrophilic Ou seja, é um tipo de melh Sodium Sodium starch é um tipo de hydrophilic Aí é um tipo de hypocaína Olivenil, qual é a cross-linking moieties Onde é sodium É um tipo de glaculate Sonido, o Galaiculate Diminilar a hydrophilic É o starch can be used as disintegrante Era hydrophilic type É water soluble Vodul alcohol É o sodium starch É um tipo de glaculate Que é o tablet, que precisa de rapid disintegration Disintegration Para OTT 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 Super Disintegration 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 As a question Can the method of incorporation Incorporation of what Disintegration Entra, Extra Granular or both Disintegration Efficiency We're going to do a process For example, the material And the material Disintegration Moisting agent Water Equin binder Weight mass Weight granules If we're going to add Disintegration What will be the disintegration Entra, granular Granular So, if we're going to add Granules And we're going to add Disintegration After that What will be the disintegration Extra granular After adding Binder If we're going to add Entra and Extra So, this incorporation We're going to add To the disintegration Efficiency So, here When the disintegration Particles are closer To the water When the disintegration Is better So, if we're going to add If we're going to add Entra granular What will be the time That will be more Because there will be The disintegration And the water Which is because The binder The binder Entra We're going to add Disintegration Time From the extra What are the effects of other materials? Are there any issues with the material? This one is That remains This binder Can affect the efficiency of disintegration Caso-se, se o bairro adicionado depois de distância de grante, pode ser reduzido a eficiência de distância de grante. O lebracan, o que é o lebracan? É que é reduzido a criação da água para distância de grante. Mas onde é o lebracan? É o que é o lebracan? É o que é o lebracan? É o lebracan, o lebracan. Depois de falar sobre ele, é o lebracan. O lebracan, antes de fazer o lebracan. Então, o lebracan é hidrofóbico. O lebracan, hidrofóbico, ou esfreu o lebracan. O lebracan, criação água para distância de grante. O lebracan, esconders o lebrancamente, o é umый externaz ele, é o lebracante, é limón de resistência. O llebracante é Tex Yezaidances. Elebracante é scripts Dabra tradicional metal, elebracante é Ko quoi Z emissions? O lebracante é全部? É o lebracante. O lebracante éageradamente. Ou então, é uma forma geral, a gente pode ter que ver se identificar e se juntar. Ou então, como podemos ver a eficácia de descentralidade? Como podemos ver a descentralidade efetividade? Por exemplo, para estudar o descentralidade, de Testmannidade, de Atomic Giant, Ou para usar o quanto a causa de terceira e deu evento. Então, não vai ser onde usamos a desempenha? Então, vamos, como é que a gente precisa? como fazer a função de desigualdante, como o caso de desigualdade, como o desigualdade, como o uso de substituções, o hídrico-vílico, o próximo de desigualdade, super desigualdade, incorporação de surfactants, ou seja, o desigualdade de desigualdade, qualquer coisa que não existe há um dos mecanismos, ou a coisa que está com a consideração, ou, por exemplo, a formação de desigualdade, é claro que o desigualdade é o desigualdade, porque é o desinzegrante relacionado com os mecanicais quando você mais os mecanicais do tablet, você precisa de uma fissão maior para o desinzegrante e o tempo desinzegrante é um dos métodos oficiales para o desinzegrante do tablet depois de uma análise de desinzegrante, você precisa de um desinzegrante do tablet o tempo desinzegrante, segundo o farmacopoeia, pode ser 1,5 ou 1,5 ou 1,5 porque devemos fazer o desinzegrante quando você faz mais uma ОP, não adicionou a desinzegrante são todas as dezinzegrante, esse é fissão melhor para o desinzegrante só umΩroz mais dekun j華 que tem chegou a mais 15 minutos durante o Gadadan hume, a final é décorrente Então, depois do 10, eu vou colocar o relógio no chat Então, o relógio é uma pergunta grande sobre o relógio sobre o relógio Então, o relógio é que eu quero ver o que está acontecendo na reunião Então, eu vou colocar uma ideia sobre o relógio Então, depois do 10, o relógio vai colocar o relógio no chat Então, eu vou colocar o relógio no relógio no chat elemento após o relógio éое que vai impedir a legião o relógio, o relógio Right? Então, o relógio de ser um relógio que faremos pro술 para ambosados Então, vamos ver o relógio Uma coisa importante sobre tablet还是 o relógio Umahmmm de funções aoivering Inscreva-se o nosso canal. A melhor consideração da fabricante, vai ter sido um jante de tablet dentro da máquina Não é que falha com esse tipo como para ver A melhor consideração da fabricante é o tipo de fabricante, o amount, o particular size, o tempo de aplicação e o de mixação Com a relação ao tipo, o hydrophobic e o hydrophilic, o hydrophobic é o que deve usar Amount, quando você gerar muita logística, você considera que sobrando o abénergie A time of addition. Lubricant must be added barrier to compression. A time of addition is barrier to compression. Why? Because in a situation where we have to add the binder, and where is the Lubricant? We need to use the Lubricant. It's easy to eject the tablet from the machine. So the Lubricant must be added. The order of mixing must be careful when add Lubricant. The mixing must be gently, not vigorously. We need to add Lubricant. This is in small scale or large scale. We need to add all components to the Lubricant with Lubricant. For example, if you have used granules, if you have used granules, this is the use of the Lubricant. This is the use of the Lubricant. This is the use of the Lubricant. The time of mixing is important. The time of mixing is important. The time of mixing is important. The order of mixing. The time is not long. The order of mixing is not vigorous. The gentle mixing. If it is time long, or vigorous mixing, it may work for instance, the Lubricant is not the outside. The position of Lubricant is not the outside. The inside, between the ground wood. This will affect the Lubricant. The Lubricant is important. The Lubricant is important. For example, the Lubricant is hydrophobic, like stearic acid, like calcium stearate, magnesium stearate, dark, waxes, hydrophobic. This is a hydrophobic layer. It is a big effect. What is the effect? The surface. The surface. The second type Lubricant. The second type Lubricant. This is hydrophobic. This is used. The water soluble tablet. The polyethylene glycol. 4000, 6000, 5000. The PIEG. The molecule related. The one that is in the 4-3. The powder is solid. The solid surface. The SLS. A gente tem que colocar nação de benzóide, o misturado de benzóide, o misturado de benzóide, o misturado de benzóide, o cloroide, o carboax, a 4000 É tudo isso são Haderophilic Labyrinth, isso é que se calece com o problema do Haderophilic Labyrinth Então esse é o objetivo de fazer essa questão de Haderophilic Labyrinth, que é que se calece com o problema do Haderophilic Labyrinth Para o tablet Preformance, então nós vamos nos colocarmos com a sorvete ou com o Haderophilic Labyrinth O glidanto, ou a glitante, com o plano flubromotor, É percadar a fiofeste entre os materiais, Interpôs , Convertidos entre os materiais da blitante, Entre o clare doобразismo com o clare, Ou, tipo, a colare, ou com a colarena, Com a colareza, como a colareza, Mas tem problema interrumpciona, Há um problema tem rompulo interrumprimento, Há um problema de relações com o plano flubromer, não conseguimos alterá-la por exemplo, não é granules é uma das materiais que é melhorar o fluxo de profissional e, por exemplo, até o diluente não conseguimos para o objetivo para nós, então, vamos adicionar o fluxo de profissional que é melhorar o fluxo de profissional do fluxo é melhorar e até o fluxo de profissional em relação ao fluxo de profissional não temissão quanto tempo, como se нак 2008 é precisoão? não! mudança éとうos não, temos aquilo que sair no preço é uma das materiais contigo para terminarbetweenHit A 5 a 10% dosenção de total, o torque, a silica deriva, a colloidal silica dioxide, esse é o mais sério, o biónoiton, o traqueza qualei, não tem que se desce 1% do nosso objetivo. O anti-adherent é também o que se chama do embriagante, o anti-adherent é o embriagante, mas que se chama do embriagante do embriagante, para que se chama do embriagante do granules ou do produto do ponte. fica no parágrafo mas à espér é um grigio suka no parágrafo 1 thema APPLAUSE At high concentration Anti-adherent Lubricant used at high concentration Fui, ele se muda Onde a mese Fui, ele se chama anti-adherent Fui, uma das mesmascações Que é o problema de picking É o problema de adherence Fui, pode fazer o problema de diminuir A quantidade de fabricant Fui, ele se muda O problema de picking Ou de sticking O tablet Com a wall of the machine Fui, temos como starch Talc, magnesium, stear led Calcering agent Mهم na appearance Ou na identification Talcering agent One of the limitations É que é preciso de approval By the FDA Que é preciso de salvagem Na área de utilização Aspart, DIES A maioria de carcinogenic Must be used In low concentration Necesitamos de approval É preciso de salvagem Como no Nao 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 que é um agente colorado granulante ou colorado líquido finder O outro é insoluble, insoluble não é uma forma de dry, não. Não, não é uma forma de solvente, não é uma forma de dispersão Dispersão do agente colorado, é o agente do agente do agente do agente Então essa dispersão pode ser uma colíquia de agente colorado com outros materiais, pode ser uma forma de extender Por algumas theyínas que não são bornele XX no organo, precisamos de misture Mas pelo álóbulo estão finando, não é que o branco seja aberra política, oy Então temos uma coisa de clíper de agência e extender ou algumas coisas que são... ou a baquenta ou a baquenta, ou a baquenta, ou a baquenta Então temos um processo de transformação ao redor de agência e dispersion ou a insoluble clíper de agência Então temos uma coisa que nós temos a agência de agência Então temos um programa clíper de agência A melhorar de agência é a soluble form e isto não é extender ou é insoluble form que é o lex qual é a diferença entre eles? Há uma diferença entre os soluções e outra diferença entre os soluções e o lex, onde eles estão? para o extender Estes extender que os extender é um problema que é o problema o problema o problema o problema o problema é o term que é que é o term o distribuição da color no tablet o problema o problema é que o problema o problema é que é o problema que é o problema o problema o problema a a o o o Red and or Yellow Házii tustakdam de Kithra as Coloring Agent So anna rassi me ozuh inna FDNC Red Number 3 اللi هو L-Earthrosine اللون الأحمر L-Tetrazine اللون الأصفر إلا رمز يعna هاي المثبت بالتساطير بهاي المختصرات Flavoring Agent عادة نستخدم بTuber Tablet أو Dispersible Tablet Flavors Oil تضاف نسبة قليلة ما تتجاوز 25% بالمئة بالمئة More Stable Added to Tablet Flavoring Insolvent Dispairs Onyclay And Other Assorbent تحتاج إلى Assorbent أمل يثبتها أسا نجي شنو منعت Assorbent أو أنه تكون Immersified هاي كلها شون نضيفه Flavoring Agent Immersified لأنه هي طبيعته OIRS فوهي الأكواصي تكون Immersified فتدخل معاناة Flavoring Agent تدخل معاناة أيضا تضاف artificial أمثلة Spartan Cycronium أغلبها موجود بعضها يكون تراكز عالي مثل السكرين هذا يعني يعتبر فارسيونجونيك بالنسبة للانيمول فالفضل استخدام بتراكز قليلة السوربنت هذا المادة المهمة لتحويل 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 الضوء الضوء هنا طبعا اللي هي قد تكون مادة فعالة أو قلنا مواد مضافة فمن نخلطها هاي تحتاج إنه تتحول السوربت لتحويل لتحويل سيليكون مايكرو كريستلان سيلول ميغنيسون كاربونيت كاولين بقية الأنواع لدينا إن شاء الله راح ناخذها ضمن الموديفاير ريليز عما أنهانس أو ريتارد ريليز الويتنج ايجنط لدينا صوديم لورسولفات يعني مثل سرفكتنت هذا يعادة يحل مشكلة الهايدروفوبك لبريكان انتوكسيدنط زيد الاستابوليتي تورد اكسيدياشن فعدنا الفيتامين سي اسكوربيل بالميتات سيلينيوم BHA دول بيوتيلات الهيدروكسينيزول preservatives أيضا قد نحتاجه بالتابلت وأخيرا Co-processed Exhibient هذي أكو أمثلة عن مخلال الويفسايت نحتاج معكم ثلاثة عن Co-processed Exhibient ثلاثة بيوتيلة بيوتيلة ثلاثة Estou lá, Buiay? 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 Estou lá, Buiay?